No projeto de hoje, vamos utilizar a comunicação serial para receber informações e também enviar informações para o nosso Arduino. Sou o professor Sandro Alex e os projetos que fazemos aqui estão disponíveis passo a passo no meu site. Link logo aqui abaixo na descrição. A ideia é utilizar um potenciômetro e verificar a saída, o valor que esse potenciômetro está deixando passar para o LED através da nossa comunicação serial. Para isso, ao mover o potenciômetro, ou para mais ou para menos, verificaremos os valores que são emitidos para o nosso LED. Nosso LED brilhará mais ou menos, a depender da quantidade de energia. As ligações são aquelas velhas já conhecidas, 5V ligando aqui na protoboard, que também liga a esse terminal 2 do nosso potenciômetro. E o GND ligando no protoboard, que é ligado no terminal 1. Já o A1, que é a nossa entrada analógica, nós temos aqui na parte limpador, no centro, no pino central do nosso potenciômetro. Nós temos o nosso resistor, esse resistor de 220, ligado a um LED verde, que está ligado à saída digital, porém PWM, pois a gente vai variar a sinalização, ou seja, ele vai virar 0, 1, 2, 3, até 255. Ajude o canal a crescer se inscrevendo no canal. Custa nada para você. Só basta fazer um cliquezinho. Aproveita também, compartilha e deixa aquele like. Como de costume, a primeira coisa que nós vamos fazer é definir nossas variáveis e nossas constantes. Então, const byte potenciômetro, pot, né? Vou deixar aqui em maiúsculo, melhor. Potenciômetro vai estar lá na porta A1. E a gente já definiu. Fez a ligação com a porta A1. const byte LED vai estar, a gente deixou ele no pino 9. E também vou deixar aqui uma variável, valor do potenciômetro no momento. Certo? Uma coisa é o pino que recebe o potenciômetro. Outra coisa é o valor que esse potenciômetro vai estar naquele momento específico. Vou botar aqui o valor primeiro inicialmente como 0. E vamos ao seguinte, que é o void setup, para que a gente possa fazer a inicialização dos nossos componentes. Primeiro, pinmode. Vamos fazer a inicialização do potenciômetro. Pot, ele vai ser um dispositivo que vai mandar valores de fora para dentro, entrada. Pinmode, nosso LED. Nosso LED vai ser output, vai ser saída. As informações vão sair para o LED. E nós temos agora um novo, que é a comunicação serial. Que é nosso inicialização serial. Begin, serial begin, para inicializar a comunicação serial. E como de costume também, a comunicação serial por padrão 9600, para a gente fazer essa taxa de transferência. Fechamos. Vamos agora a nossa função de loop. Show. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o valor que vem do potenciômetro. E esse valor que vem na entrada analógica, ele varia de 0 até 1023. Portanto, 1024 informações diferentes. Enquanto que nossa saída PWM, ela tem de 0 a 255. Ou seja, 256 valores diferentes. Portanto, é interessante que eu converta um valor, 1024, para 256. Dividindo por 4, eu tenho essa conversão. Portanto, eu vou fazer o seguinte. Valor potenciômetro vai receber uma conversão do... Primeiro, antes disso, para a gente verificar. A gente vai fazer a leitura analógica, analog read, analog read, do potenciômetro. Pot, certo? Por aí só, já resolveria. Porém, esse valor, valor pot, aqui, a gente declarou ele como byte. Se a gente declarou ele como byte, ele só vai de 0 a 255. Então, vamos fazer essa conversão. Pot, ele vai receber valores entre 0 e 1023. Se eu dividir por 4 esse valor, então nós vamos ter aí o valor que vai variar de 0 a 255. Mas, para converter para byte, forçadamente, eu posso fazer isso. Byte e converto esses valores. Então, portanto, fazendo a coerência entre o que eu declarei e os valores que vão estar sendo recebidos lá na minha variável. Agora, eu vou mandar informações para o meu LED. Que informações? A informação que eu li. Analóg write, já que eu estou mandando informações pelo pino PWM. Qual é o LED? LED. E qual o valor? Valor pot. Pronto. Fazendo isso, eu já tenho a minha informação sendo transmitida. Isso a gente já viu até em um outro vídeo, que eu vou deixar também aqui no card aí em cima. Certo? Agora, para que esses valores saiam no nosso monitoramento serial, eu vou botar serial.println. E vou botar o valor pot. O valor que a gente está mandando para o LED. também vai ser mandado para a escrita no nosso monitoramento serial. Quem conhece C, já viu C? Conhece esse símbolo aqui, o println. Se eu tirasse o ln, ele iria imprimir os valores na mesma linha, sequencialmente. Só que eu quero pulando linha. Então, eu boto o line aqui, abreviado ln, de linha, line. Então, ele vai imprimir um abaixo do outro. Vou fechar agora meu loop. Para visualizar o monitoramento serial, aqui embaixo tem esse monitor serial. Logo abaixo do código, repare. Aqui em cima tem o código, aqui embaixo o monitor serial. Ao clicar nele, é aberto essa telinha, onde eu tenho aqui a opção de apagar. Depois que a gente escrever alguma coisa aqui, é possível apagar. E verificar outras coisas, tá? Enviar também, a gente vai fazer as duas coisas. Vamos primeiro só abrir esse monitoramento serial para a gente verificar o que vai acontecer. Vou iniciar a simulação, clicando no botão iniciar simulação. Se não houver erro, vai passar. Show de bola. Aqui já está o valor que está sendo passado para o meu LED. Pare que ele está com um valorzinho aqui um pouco mais claro, né? E 122 é o valor que eu estou passando. Se eu for diminuindo, esse valor vai sendo diminuído também aqui no monitoramento serial. E o meu LED vai ficando mais escuro, até desligar. Vou aumentar um pouquinho. E repare que o valor também vai ser aumentado aqui no meu monitoramento serial. E aqui meu LED vai aumentando o brilho. Portanto, eu consigo agora verificar também no monitoramento serial, a intensidade que esse LED está recebendo de luminosidade, de energia. Nessa etapa agora, nós vamos enviar informações via comunicação serial. E para isso, eu modifiquei um pouco o circuito, pois a gente vai controlar o brilho através de... Brilho não, né? Nesse caso aqui, eu vou ligar ou desligar o LED através de comandos, né? Texto, enviando via comunicação serial. Nosso LED está ligado com resistor de 220, como de costume. GND ligado nele. E o LED está ligado na porta, no pino 13. Vamos iniciar definindo nossas constantes. constante, byte, LED, igual a 13. E também nosso valor de variável, que é o valor que vai ser recebido pela comunicação serial. Inicialmente, eu vou deixar como zero. Vamos então agora às nossas configurações iniciais, que é o nosso setup. Definindo, então, o modo do LED que ele vai ser saída. Output. Vamos iniciar nossa comunicação serial. Serial.begin. E definir a taxa de transmissão de 9600. E já vou também passar a comunicação, uma informação para pedir que o usuário digite 1 para ligar e 0 para desligar o LED. Podemos fechar, então, a nossa função setup e partir para a nossa função loop, que é o que vai ficar rodando eternamente. Nessa comunicação do loop, eu vou verificar se serial.available é maior que 0, ou seja, se está funcionando a comunicação serial. Vamos abrir, porque tudo vai ser dentro desse, da disponibilidade da comunicação serial. Está disponível? Beleza. E o que eu vou fazer? Eu vou ler. Serial é igual a serial.read. Li, o valor. Vou verificar se esse valor é 0 ou se é 1. Se não for 0, ou seja, se o valor que eu peguei... Vamos botar outro aqui, o valor serial. Vou separar para ficar mais organizado aqui, mais bonitinho. Pronto. Se o valor que eu peguei, ele foi diferente de 1 e também se ele foi diferente de 1 e também foi diferente, valor serial foi diferente de 0 significa dizer que está errado o que o cara digitou. Portanto, vamos mandar uma mensagem para ele. Serial.print Vamos colocar aqui que ele errou. Erro. Você digitou. Vamos mandar a mensagem que ele digitou aqui. Por isso que eu não botei o ln para botar do lado a informação serial.print Agora eu quero o ln porque depois que eu mostrar o que ele imprimiu eu vou dar um enter. Então, erro. Você digitou e bota logo do lado o valor. Que valor foi esse que ele digitou? Foi valor serial. Foi valor serial. Só que esse valor serial que vem de lá vem com uma ASC. Então, vamos converter isso para um caractere. Vamos botar aqui tchá para converter isso para caractere e poder imprimir. Logo depois, eu vou pedir para ele novamente. Digite o valor. Print ln Então, vamos botar digite 1 para ligar e 0 para desligar o led. Show de bola. Vamos fechar esse if e abrir o else. Porque agora eu já sei que o valor que eu vou tratar aqui embaixo já é um valor verdadeiro. Ou é 0 ou é 1. Então, o que a gente vai fazer? Vamos utilizar aqui uma um macetezinho bacana que é mandar já escrever mas se você não sabe se é 0 ou se é 1. Não preciso. Porque eu vou pegar o valor serial e subtrair 48. E aí, quem sabe a ASC já sabe que 48 é 0. Se ele digitar lá um valor que é 1 vai vir a ASC e a gente subtraindo de 48 vai dar o valor então 1. Então, ele já escreve ou 0 ou 1. Só que eu preciso passar essa informação de acordo com o que eu estou pensando aqui para fazer nesse código passar essa informação também via serial dizendo olha, foi aceso ou foi apagado. Então, eu vou botar se se o valor serial foi igual igual a 1 então foi aceso. Vou dizer lá serial ponto print ln led aceso e aí vou dar um exclamaçãozinha bacana tal else vou botar se ele não foi aceso ele foi apagado print ln led apagado uma exclamaçãozinha antes também para ficar bonitinho vamos fechar aqui show de bola podemos fechar esse else podemos fechar o if lá de cima esse aqui de cima e podemos fechar o loop e vamos verificar se teve algum erro aqui iniciar a simulação vamos aguardar pronto funcionando não teve erro vamos abrir então nosso monitoramento serial clicando aqui já aparece para a gente ó essa telinha vamos ligar nossa simulação já sabemos que está funcionando e lá embaixo o que aparece digite 1 para ligar e 0 para desligar então não estou agora no meu arduino estou fora dele através de um ambiente e eu vou clicar aqui em 1 verifique antes que está desligado o led está desligado o led ao clicar 1 aqui e mandar enviar clicando nesse botão olha o que vai acontecer ligou o led e a mensagem led aceso eu vou clicar agora em 0 vou clicar em enviar led apagado led apagou vou clicar em qualquer outro outra técnica vou botar 7 por exemplo clicar em enviar erro você digitou 7 digite 1 para ligar e 0 para desligar o led então ele não fez nada vou clicar em 1 novamente e aí sim ao clicar em enviar ele vai ligar o nosso led lembre que todos os projetos que eu faço nesses vídeos estão disponíveis no meu site que está aqui o link na descrição isso passo a passo ficou com dúvida? alguma sugestão? escreve nos comentários que trocamos ideias abraço e até o próximo vídeo e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho